Dependência química é a segunda maior causa de pessoas em situação de rua. CPI defende combate à discriminação contra religiões afro em comunidades dominadas pelo tráfico. E Plenário começa a votar mensagens do governo para a adesão do Rio ao novo regime de recuperação fiscal. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A dependência química já é a segunda maior causa de pessoas em situação de rua na cidade do Rio. Dos quase 6 mil entrevistados no mês de agosto, mais de 4 mil eram dependentes químicos. Os dados foram apresentados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em audiência da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas da Lerge. Segundo a secretária Laura Carneiro, os números são assustadores e aumentam a cada dia. Para ela, essa é uma temática difícil e que precisa ser enfrentada não só pelo município, mas por todo o Estado. Talvez a temática mais difícil a ser enfrentada não só pelas municipalidades, mas especialmente pelo governo do Estado, porque isso é uma temática de alta complexidade. Eu tenho certeza que a reunião de hoje vai possibilitar, primeiro, essa interseção de ações entre os diversos municípios e, principalmente, essa visão importantíssima para nós que só fazemos prevenção dos cuidados que são feitos pelas secretarias de saúde. O coordenador de atenção psicossocial da Secretaria Estadual de Saúde informou que hoje existem 200 mil pessoas cadastradas na rede e mais de 15 mil estão nos Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Ele destacou a importância da ampliação dessa rede, pois a maior parte dos municípios não possui esse atendimento. Uma das coisas que eu acho que a gente considera importante do apoio, inclusive, da ALERJ e nos municípios é o suporte para a ampliação dessa rede, em especial as unidades de acolhimento, que são serviços residenciais com períodos maiores de permanência. Isso é uma necessidade, muitas vezes, dessa população, que é permanecer por um tempo maior em determinado lugar. As unidades de acolhimento no Rio, nós só temos seis, e que cumprem um papel muito importante, a gente entende aí na política de atenção às pessoas com problemas referentes ao uso de álcool e outras drogas. As promotoras de justiça também ressaltaram a necessidade de ampliação dos centros no Rio de Janeiro e de concentrar recursos para esse tipo de atendimento. Afinal de contas, é o atendimento em saúde. A gente sabe que as comunidades terapêuticas têm um papel, elas têm um papel de acolhimento, mas a política nacional de saúde mental hoje vigente, ela fomenta a utilização dos CAPS e das unidades de acolhimento, que são justamente as unidades próprias para fazer o acolhimento à crise. De acordo com o representante da Secretaria Estadual de Saúde, durante a pandemia houve aumento no consumo de álcool e drogas. Ao mesmo tempo, em 2020 caiu a busca pelos serviços de saúde que não fossem relacionados à COVID. Acabou agravando uma série de situações. Hoje nós temos um quadro de um aumento de 10% no movimento das emergências do Rio de Janeiro, as emergências de saúde mental, elas sofreram um impacto disso. Temos que investir no aumento das unidades de acolhimento e também ter uma estrutura de CAPS voltado para álcool e drogas mais robusta, parceira do cuidado. Segundo a representante do Centro de Atendimento Especializado de São João de Miriti, a ampliação e reestruturação dessas unidades é uma necessidade real. É um município de quase 500 mil, é um município com a densidade demográfica mais alta, se eu não me engano, do Brasil mesmo em si. E não tem nenhum tipo de unidade de acolhimento, onde a assistência também é muito frágil. É muito importante mesmo, eu acho, que a gente poder conseguir investir no aumento de CAPS, no aumento de unidade de acolhimento, porque é a partir disso que a gente também consegue acessar outros dispositivos de saúde. O deputado Daniel Librelon, presidente da comissão, informou que os parlamentares farão visitas nos centros da Baixada Fluminense para verificar de que forma a LERJ pode colaborar com políticas públicas para o setor. Eu me comprometi em visitar para conhecer os espaços, as estruturas e entender de que forma nós podemos potencializar através de políticas públicas a todos esses municípios da Baixada Fluminense, da Costa Verde, do Norte, do Sul Fluminense, e fazer com que essa bandeira venha a ser levada a sério e também comprometida com a sociedade. Combater a discriminação contra religiões de matrizes africanas dentro do sistema judiciário e de comunidades comandadas pelo tráfico foi um dos alertas feitos na CPI da LERJ, que apura casos de intolerância religiosa no Estado. Na audiência pública também foram expostos casos de preconceito e crimes contra judeus. Lideranças religiosas denunciaram episódios de preconceito e desrespeito a diferentes religiões. A defensora pública Renata Tavares, titular do núcleo do Tribunal do Júri de Duque de Caxias, deu exemplos de discriminação dentro do sistema judiciário e lembrou o caso de uma mãe e um filho encontrados mortos por frequentarem um terreiro localizado em uma comunidade. A investigação apontou a ligação de um traficante com a proibição de atos religiosos na região. O que mais me marcou foi quando a dona do centro vai prestar depoimento e o juiz começa a fazer perguntas para ela, para a testemunha. Aí tem uma hora que ela fala assim, doutor, ninguém mais bate macumba. Essa foi a expressão, vocês vão me desculpar, mas são as expressões literais que eu ouvi nesse dia da audiência, que eu acho que está gravado. Ninguém mais bate macumba e sossegado em Duque de Caxias. E aí eu fui buscar as informações, uma espécie de investigação defensiva e o que a gente descobre é que tem uma ligação com grandes traficantes que parece que domina um território, um determinado território ali. Todos os territórios dele não podem ter local onde as pessoas batem macumba. A perseguição a religiões de matrizes africanas se caracteriza de diversas formas na sociedade. A roupa e os acessórios usados, a forma de profetizar a religião e os horários dos rituais são alguns dos itens criticados. A idealizadora do projeto social Matrizes que Fazem também voltou a destacar a dificuldade e o perigo de realizar rituais dentro das comunidades. Isso vai acabar numa fatalidade. São Gonçalo já tem morro que tem horário para tocar e dia. E se você ligar para o babá que é amigo, fala o que está acontecendo aí. Ele fala, não, está tudo tranquilo. E quando encontra a gente pessoalmente, mas está acontecendo isso e isso. A gente só pode tocar segunda-feira de tal hora ou tal hora. Por enquanto ainda pode tocar. Daqui a pouco não pode tocar. Quer dizer, isso é muito sério. Nós temos a nossa tradição, nós temos a natureza que é a nossa aliada, que nós fazemos tudo na natureza. Não somos os bruxos, não maltratamos nada, nem ninguém, nem o ser humano. Procuramos acolher a nossa casa. É porta aberta. O preconceito e crimes contra judeus também foram denunciados na reunião pela conselheira da Associação Religiosa Israelita e membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Daiane Kuperman. Ela ressaltou que rotineiramente são vistas suásticas, símbolo do nazismo, pichadas em igrejas, salas de universidades e templos judeus. A comunidade judaica, infelizmente, está escaldada com esses ataques. A pesquisa da IDL mostra que 25%, uma pesquisa que fez no mundo inteiro e no Brasil, um em cada quatro respostas demonstrou tendência a ser anti-judaica, anti-semita, anti-sionista ou anti-israelense. Então, quando a gente pensa que um quarto dos brasileiros é anti alguma coisa, isso é muito grave, muito sério e precisa ser combatido. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, destacou a importância de ouvir a Defensoria Pública, já que ela oferece apoio às vítimas de intolerância religiosa. A gente, lamentavelmente, está cada vez mais identificando a atuação de traficantes e milicianos contra as populações de matriz africana. A Defensoria Pública registrou a importância da gente trabalhar desde o início da vida do cidadão, através da escola, do sentimento pela não intolerância. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai construir um programa de trabalho para que alcance todas as áreas das políticas públicas. Nesta terça-feira, os parlamentares começaram a discutir em plenário as mensagens enviadas pelo governo do Estado com contrapartidas para adesão ao novo regime de recuperação fiscal. As propostas foram debatidas durante a última semana em audiências públicas que contaram com as participações de servidores públicos e representantes do Poder Executivo. Até o início das discussões de hoje, já haviam sido protocoladas mais de 200 emendas de alteração ao projeto. O novo regime de recuperação fiscal terá 10 anos. E as condições para o pagamento da dívida de R$ 172 bilhões que o Estado tem com a União são as seguintes. No primeiro ano, o Estado fica isento de fazer qualquer pagamento relativo aos serviços da dívida. Nos próximos nove anos, esses pagamentos são retomados de forma parcelada com um aumento gradativo de valores. Ao todo, o Rio terá 30 anos para honrar com seus compromissos. Entre as medidas exigidas para adesão do novo regime estão as reformas da Previdência e a reforma administrativa. A primeira proposta discutida na sessão autoriza o Rio a aderir ao novo acordo atualizando as normas do antigo regime homologado em 2017 as novas determinações da Lei Complementar Federal. O texto veda novas contratações e a realização de concursos públicos, com exceção dos cargos considerados essenciais à continuidade dos serviços públicos. A medida também faz ressalvas quanto às reposições de cargos de chefia e de cargos temporários, sendo permitidos desde que não haja aumento de despesa. A proposta recebeu 72 emendas. Como presidente da Comissão de Servidores Públicos, nós fizemos uma composição no sentido de que realizamos as primeiras audiências públicas assim que recebemos as mensagens. Agora, com o recebimento das emendas, vamos realizar uma nova rodada de audiências públicas ouvindo todos os servidores, todas as representações, os sindicatos, as associações, todos os servidores individualmente. Todas as categorias serão ouvidas. Eu próprio sou autor de muitas emendas. Nós não vamos permitir que sejam retirados direitos dos servidores. Acho que nós conseguimos chegar num bom termo. O governador e o presidente André Siliano conseguiram também fazer um bom debate. Eu acho que, apesar dos temas serem temas difíceis, nós conseguimos fazer com que ele tivesse o menor impacto possível e eu acho, sim, que nós vamos conseguir um bom texto para acomodar e atender o servidor e o Rio de Janeiro. A segunda medida discutida determina a extinção do adicional por tempo de serviço, das progressões automáticas e das licenças especial e prêmio para todos os servidores, civis e militares. No lugar, o governo propõe a criação da licença capacitação para a realização de cursos de aperfeiçoamento. Líder do governo na LERJ, o deputado Márcio Pacheco, se comprometeu com a modificação do projeto para que a extinção do triênio, o adicional por tempo de serviço, tenha validade somente para futuros servidores. O texto recebeu 172 emendas. Quando o servidor público recebe o triênio, que é uma gratificação a mais pelo tempo de serviço, ele não tem um privilégio, porque ao contrário da iniciativa privada, no momento da sua aposentadoria, ele não tem direito a fazer o levantamento de um fundo de garantia. O que o governo está enviando é a extinção dos triênios. Ainda que a gente elogie aqui a construção de um acordo para que esse direito, só venha a perder esse direito aqueles que ingressarem após a assinatura, a promulgação dessa emenda constitucional, não é justo com os servidores que irão ingressar. Também foi votado o projeto que autoriza a recomposição das perdas salariais dos servidores do Estado. A correção prevista no projeto dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo deve ser calculada pelo IPCA acumulado. O texto prevê que o cálculo seja de setembro de 2017 a dezembro de 2021. A recomposição salarial desses cinco anos deve chegar a pouco mais de 20%. O pagamento dos valores começará a ser pago em janeiro de 2022 e será dividido em três parcelas da seguinte forma. 50% do retroativo em janeiro de 2022, 25% em janeiro de 2023 e 25% em janeiro de 2024. Nós construímos um texto acordado, nós tivemos várias emendas de vários parlamentares e a gente construiu um texto, votamos, forma final e agora vai seguir para o governador para que ele possa regulamentar e marcar um dia que ele virá à Assembleia para sancionar. Estamos falando da recuperação de perdas de 6 de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2021. Nós acordamos correção de 50% em 2022, janeiro ou fevereiro, de 50% das perdas de 6 de setembro até 31 de dezembro de 2021, 25% em janeiro ou fevereiro de 2023 e 25% em janeiro ou fevereiro de 2024. Sempre levando em consideração as receitas com aumento no mínimo do IPCA. Além do pagamento desses retroativos, os servidores passam a ter reajuste anual sempre no mês de janeiro. O valor será calculado pelo IPCA acumulado do ano anterior. Foi incluído um artigo para que ele faça a recomposição futura, ano a ano, contabilizando pelo IPCA, as perdas de 22, recompondo-as em 23 e assim sucessivamente. Desde que os gastos de pessoal não estejam acima de 60% da receita corrente líquida, que haja fluxo de caixa, porque senão, evidentemente, não será cumprido. Na terceira sessão do dia, foi discutida a mensagem que impõe um teto de gastos no orçamento público, com base no valor das despesas do ano anterior, corrigido pela inflação acumulada. Para 2022, o governo sugere um teto com base nas despesas de 2018, corrigidas em quase 18%. Os parlamentares planejam emendar o texto para usar o valor das receitas deste ano. Repasses para municípios não fazem parte dos cálculos. O texto recebeu 83 emendas. Já está acordado que o ano base será 2021, a arrecadação foi maior. O governo do estado é otimista em relação a essa arrecadação, não só para 2021, mas para 2022 e 2023. Mas o que nós estamos preparando, o que o governo prepara, não é um plano de 5 anos, é um plano de 30. É um plano de dar solidez econômica para o estado do Rio de Janeiro, que a gente nunca teve. O governador Cláudio de Castro está pagando reposição de 2017 a 2020, que era um compromisso do governo anterior. Se em tese o governador dissesse, se eu não posso pagar e desse só aumento de PACA, já seria o que nenhum governo fez. Então o governador Cláudio está indo muito além e eu tenho certeza que é para dar esse ajuste, essa responsabilidade fiscal, que nós precisamos fazer todas essas medidas. A última mensagem discutida foi a que regulamenta as alterações nas regras para aposentadoria e pensões por morte no regime próprio de previdência social. Para os novos servidores, a idade mínima passa de 55 anos para 62, no caso das mulheres, e de 60 para 65 anos, no caso dos homens. Os antigos servidores terão que trabalhar por mais um ano, 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens. Segundo o texto, o funcionalismo estadual terá regra de transição baseada no sistema de pontos, somando anos de contribuição à idade dos servidores. O total da soma deverá ser de 86 para as mulheres e 96 para os homens. Professores do ensino básico, agentes socioeducativos, policiais penais e servidores com deficiência continuam a ter regras diferenciadas. O texto ficará aberto para o recebimento de emendas até às 15 horas da próxima quinta-feira. Eu tenho dito que o sistema previdenciário é um sistema de seguro. Ele varia de acordo com a demanda. O Rio de Janeiro tem uma população que faz com que o número de servidores inativos seja maior hoje do que os contribuintes, de fato, daqueles que estão na ativa. É necessário equalizar isso para reequilibrar o sistema previdenciário. O momento da discussão, a luz do regime é agora. E, mais uma vez, a gente está em amplo diálogo com o presidente do Instituto Rio Previdência, o secretário Sérgio Aureliano. Já realizamos uma audiência pública que foi presidida por mim. 54 representações de servidores foram ouvidas. Eu tenho certeza que a gente também vai chegar no entendimento para que aquele servidor que está na iminência de se aposentar e aquele que já está efetivamente na carreira não sofra nenhum prejuízo. A reforma da Previdência não é um desejo único, exclusivo do Estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos dela ou parte dela para fazer a adesão do regime. Mas é uma determinação federal. Algumas coisas nós já conseguimos acomodar. Eu acho que uma dificuldade talvez seja a questão do limite do teto de idade. Essa é uma questão de determinação nacional. Mas, no mais, eu acho que nós vamos fazer uma reforma também adequando em prol do servidor. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.